Você é minha sina A gente se combina Tudo é tão claro Quando eu beijo a tua boca Faça mau juízo Libera o teu sorriso Tudo é motivo Pra você brigar à toa Você quer me pôr de castigo Se eu paro num bar com um amigo Isso é coisa comum de se ver Difícil é você entender Eu saio dormindo de sol Pra jogar o meu futebol Você quer censurar Desse jeito não dá Você mudou O teu ciúme transformou Vossa paixão no caos Em dor E tá difícil segurar a relação Eu vou provar Que esse amor aqui no peito é singular É teu, ó meu Amor eu juro que pra sempre vou te amar Você é minha sina A gente se combina Tudo é tão claro Quando eu beijo a tua boca Não faça mau juízo Libera o teu sorriso Tudo é motivo Pra você brigar à toa Você quer me pôr de castigo Se eu paro num bar com um amigo Se eu paro num bar com um amigo Isso é coisa comum de se ver Difícil é você entender Se eu saio dormindo de sol Pra jogar o meu futebol Você quer censurar Você quer censurar Desse jeito não dá Você mudou O teu ciúme transformou Vossa paixão no caos Em dor E tá difícil segurar a relação Eu vou provar Que esse amor aqui no peito é singular É teu, ó meu Amor eu juro que pra sempre vou te amar Você mudou Você mudou Já me mudou Já me mudou Nossa paixão no caos Em dor E tá difícil segurar a relação Eu vou provar Que esse amor aqui no peito é singular É teu, ó meu Amor eu juro que pra sempre vou te amar É teu, ó meu Obrigado.